Fala, chamo de Rui, tudo bem com vocês? A dica de hoje é sobre o processo de desmetropolização. O nome é grande, mas o processo é simples. Se liga, nós temos aí, por exemplo, uma grande metrópole, que nós chamamos aqui de metrópole A. Lá, nós temos um processo que vai diminuir o crescimento, ou pelo menos o crescimento populacional não vai ser mais o mesmo, assim como o crescimento econômico. Por sua vez, em uma região de uma metrópole, os salários são mais altos, você também tem os gargalos do trânsito, entre outros problemas de infraestrutura. E também temos sindicatos mais fortes. Isso faz com que as grandes empresas, indústrias e até mesmo outros tipos de empresas realizem um processo migratório para as cidades médias, que naqueles locais eles vão encontrar, por exemplo, um menor custo de produção. Então, o processo de desmetropolização consiste na ocorrência dessa migração dessas empresas e também com a diminuição do crescimento econômico das grandes cidades. Curta e compartilha. Tamo junto, Chame Rani.